Primeiro dia em Otim, estamos aqui na galeria da Cláudia Andujar. Ela é uma fotógrafa suíça que fotografou durante muito tempo os índios Yanomami. Vamos ficar lá dentro, contemplando essas imagens e vivendo essa experiência por meio de fotografia, de diálogo com uma artista que busca na fotografia a essência das pessoas, para que nós possamos nos comunicar com ela e com as pessoas também que ela retrata. Muito legal, experiência transformadora. Cláudia Andujar e Miguel Rio Branco são os dois grandes nomes da fotografia presentes aqui em Otim. E são sem dúvida um espetáculo à parte, além de todo o resto que esse instituto tem a nos oferecer. Vem com a gente!